Dengue. Em um novo boletim divulgado nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde confirmou 1.071 registros, mas nenhuma morte. No mesmo período do ano passado, a doença já tinha feito mais de 12 mil vítimas. As regiões que mais preocupam são Gama, São Sebastião, Planaltina, Samambaia, Santa Maria, Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho 1 e 2, Recanto das Emas, Vicente Pires e Guará. Juntas, elas somam 80% do total de casos. Você tem oscilação brusca de humor? Ora está muito alegre e eufórico? Ora está triste e depressivo? Então cuidado, hein? Você pode sofrer de transtorno bipolar. Hoje é lembrado o Dia Mundial da Doença. Para falar sobre o assunto, o Bande Cidade recebe aqui no estúdio o presidente da Associação dos Psiquiatras da América Latina, o doutor Antônio Geraldo. Doutor, obrigada por participar, né? Obrigado a você. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Vamos começar explicando então, além dessa mudança brusca aí de humor, quais são os outros sintomas desse transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica, uma doença médica, como qualquer outra doença médica, onde você caracteriza esse transtorno por dois polos, por isso chama bipolar. Um polo normalmente é o que fica acima da normalidade, assim, um excesso de energia, pessoa muito falante, tagarela, dormindo pouco, no entanto, no outro dia está produzindo normalmente e às vezes até exageradamente. Uma pessoa que acorda 4, 5 horas da manhã e quer arrumar casa, quer fazer coisas, diminui a crítica, tem uma grandiosidade, se sente muito poderoso, muito capaz, falante. Às vezes pinta o cabelo de vermelho, no outro dia pinta de roxo, super pintado o rosto, por exemplo. Isso é um polo, que é o polo que é acima da normalidade, que a gente chama polo de mania, polo de euforia. Esse polo, ele pode vir para a normalidade, ficar um tempo em normalidade e depois cair para um quadro de depressão. Ou pode sair direto do polo de cima, da euforia, da excitação, da agitação e ir para um polo de depressão, tristeza, falta de prazer. É aí que vem, né? Insônia, aquela tristeza inexplicável. A insônia tem nos dois polos. Tem tanto no polo da mania como pode ter também no polo da depressão. Só tem características próprias em cada caso. E a tristeza é uma tristeza grave, muito grave, em que inclusive leva as pessoas a pensar em suicídio, a se matar, o que é um erro, porque tem possibilidade de ajudar e ser tratada. As pessoas têm inúmeros casos de sucesso. A maioria, na verdade, é caso de sucesso desde que você faça o tratamento. Agora é comum a gente ouvir falar dos outros sintomas, aqueles físicos, né? Que a pessoa sente taquicardia, um medo inexplicável, suor bastante. A taquicardia, um medo inexplicável, sudorese bastante em forma de ataque, são chamados ataques de pânico. Eles não são os que mais acontecem dentro da bipolaridade, é uma confusão com isso. O bipolar, na verdade, ele fica super poderoso quando ele está em euforia e super incapaz quando ele está na depressão. O quadro que apresenta, assim, que você percebe claramente, é mais um quadro de mania, que se incomoda, agita, faz compras excessivas. A paciente, por exemplo, que sai de casa e volta com um carro novo, ou sai de casa e dá o carro de presente para uma pessoa, ou vende, assim, por um preço vil, baratíssimo, porque ele está pouco se importando. Se acha meio Deus, meio poderoso, meio capaz, se acha dono da band, eu sou o dono da band, onde você tem que me obedecer, como assim, eu que comando esse jornal, não é você. Ele passa a ter uma grandiosidade que é fora do padrão. Agora, doutor, esse comportamento, né, esse transtorno, ele pode afetar no trabalho, na família, em casa. Quais são as consequências diretas desse transtorno? Perfeito. Nós temos prejuízos familiares, nós temos prejuízos no trabalho, no dia a dia dos relacionamentos sociais. Por quê? Porque essa pessoa passa a ter um outro padrão de funcionamento, ela é uma outra pessoa. E por isso, alguns falam assim, ah, tem dupla personalidade. Não, ela só está com essa doença, o transtorno de humor bipolar. E assim, nós temos milhares de pessoas com transtorno de humor bipolar trabalhando, produzindo, normalmente, porque estão bem cuidadas. Porque aí, no caso, a gente usa a medicação chamada estabilizador de humor, para que não fique nem na euforia e, tampouco, na depressão, para que fique dentro da eutimia, que é dentro da normalidade. Então, rapidamente, para a gente encerrar, o importante é procurar um especialista e fazer esse acompanhamento médico, né? Perfeito. A família tem que atuar intensamente nisso para ajudar o paciente, porque é possível tratar. É possível ter uma vida normal. É possível funcionar super bem. E o tratamento está aí para isso. Ok, então, muito obrigada por suas informações aqui no Bande Cidade, doutor. Boa noite. Boa noite. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder falar com a população. Obrigada. Veja a seguir. Projeto Social incentiva alunas de escolas públicas a ingressarem na área de exatas daqui a pouquinho. Até já. Projeto Social incentiva alunas de escolas públicas a ingressarem na área de exatas. Projeto Social incentiva alunas de escolas públicas a ingressarem na área de exatas. Projeto Social incentiva alunas de escolas públicas a ingressarem na área de exatas. Projeto Social incentiva alunas de escolas públicas a ingressarem na área de exatas. Projeto Social incentiva alunas de escolas públicas a ingressarem na área de exatas. Projeto Social incentiva alunas de escolas públicas a ingressarem na área de exatas.